Os irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado. Primeiro livro dos reis, capítulo de número 17. Quero ler com os irmãos o verso número 14. Quando se localiza o texto bíblico, quero agradecer ao Senhor pela vida do bispo Josuel, a sua esposa, a bispa Júzia, desabençoe poderosamente, a vida do pastor Adriano, do pastor Tiago, Deus abençoe poderosamente. Todos encontraram, primeira reis, capítulo de número 14, capítulo de número 17, perdão, verso de número 14. Eu trago um abraço do meu pastor dos irmãos, o pastor Fábio, a missionária Patrícia. Quando eu falei com o pastor hoje que eu estaria aqui, ele falou, em nome de Jesus, leve um abraço para o bispo. Diga para ele que a Igreja Brasil para Cristo está orando por ele lá. Que Deus possa abençoar poderosamente. Amém? Todos encontraram? Vamos para a Bíblia? Eu estou acompanhado da minha esposa, está ali no fundo. Como eu já sou dessa casa, irmão, já tem alguns anos que eu prego nesse altar, aqui eu posso falar isso. A mulher que tem a honra, pastor Lucas, de ter eu como marido. Deus, ele deu dois presentes para a Cris. O primeiro foi ter eu como marido. O segundo foi nos dar a nossa filha. E antes que alguém me repreenda no final do clúter, irmão, todo casal tem esse jargão, tá bom? Não leva para o coração, não. Ela já me aguenta há dez anos. Vamos lá. Primeira reis, capítulo de número 17, Versículo 14 está escrito. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Amém? Pode se assentar, você que tem o seu assento. Queridos, o texto que o Senhor ministrou no meu coração para essa noite, nesse culto de missões, ele é muito conhecido da igreja, e eu não quero fugir da proposta do culto essa noite para, com a igreja de Cristo, os céus têm se manifestado, justamente em especial ao reino norte de Israel. O reino norte de Israel era uma nação que dependia completamente da colheita para sobreviver. É óbvio que para eles viverem uma colheita absurda na sua vida, eles tinham que plantar. O que eu acho lindo nesse texto é que ao longo do tempo o povo começa a entrar em uma zona de conforto com a colheita que eles estão vivendo e se conformaram com a prosperidade. É notório que todos nós quando começamos a prosperar, nós se adaptamos com o conforto. Eu estava vindo em direção à igreja hoje, eu estava comentando com a minha esposa o tempo de amizade que eu tenho com o pastor Adriano, o Adriano empurrou uma YBR que eu tinha, acabava o culto, irmão. Eu não sei que maldição que tem naquilo, mas ela dá um problema no motor de arranque, todo o culto tinha que empurrar aquilo depois do culto. Minha maior alegria foi quando o irmão me abençoou, a alegria maior foi quando eu vendi ela, nunca mais quis saber de Yamaha. Mas aos pequenos começos, todos nós se adaptamos com o conforto, as coisas começaram a melhorar na vida de todos. E esse povo também estava vivendo um dos maiores períodos da sua vida. Notório é que dentro do governo de Onri, eles estavam vivendo as suas colheitas na evidência daquilo que eles estavam plantando. Só que de repente vai surgir o novo ciclo sobre Israel. Você encerra o ciclo do pai de Acabe. Acabe sucede o pai e passa a governar Israel por 22 anos. O que mais nos surpreende é que tomou todo o rei Acabe e também trouxe benefícios e também trouxe sobre Israel alguns erros humanos em suas atitudes. E dentro dessas atitudes Acabe se alienara ao propósito de se casar com Jezabel. Uma mulher autoritária, cheia de autoridade, cá para nós, não precisa nem ser teólogo irmão, para descobrir quem é que mandava nessa casa aqui. Jezabel apresenta a Acabe e a proposta de Acabe apresentar para todo o teu governo a alienação a Baal, o Deus da fertilidade e o Deus dos seus pais, Etibaal. E o que mais surpreende é que dentro dessa proposta Jezabel ela inflama o coração de Acabe com uma novidade. Acabe não encontra desafio algum em subir na tribuna do plenário real e dizer para aquele todo povo que a partir de agora eles iriam estar se desligando ao Deus de Israel e trazendo em contrapartida uma alienação a um novo Deus. Acabe olha para o teu povo e diz olha a partir de hoje nós vamos servir a Baal o Deus da fertilidade quando Baal apresenta esta proposta ao seu povo na mente do povo o povo estava acreditando que eles iriam prosperar ainda mais crescer além do que eles já estavam crescendo com o nosso Deus que estava derramando sobre eles uma bênção recalcada sacudida e transbordante o que é surpreendente dentro desse tempo é que o povo se levantaram aplaudiram a atitude do rei em primeira instância eles foram trabalhar sobre a terra o arar da terra eles edificaram um altar ao semear as suas sementes e a chuva que se formava nos céus eles traziam um agradecimento sobre o altar em ato de edificação através da chuva que desceu do céu em segunda instância os frutos das suas primeiras rendas das suas primeiras colheitas eles traziam no altar de Baal e agradecia a Baal pela colheita de sucesso o que nos surpreende dentro desse texto é que os céus está cansado desta atitude o próprio Deus se levanta do seu trono e apresenta algumas ordenanças a fim de permear sobre a terra encontrar alguém que esteja disposto a trazer no mínimo uma palavra de arrependimento e profética para esse povo Deus nesses últimos dias ele conta com uma geração que ainda ama pessoas gente que ainda está alienada ao céu disposto a ligar homens da terra aos céus com um propósito perfeito os céus começaram a procurar permear sobre a terra a trazer alguém que vai trazer esse povo uma palavra de arrependimento os céus quando começam a procurar os olhos de Deus ao permear sobre a terra o texto afirma em dizer que eles encontraram um morador de Gileade chamado Elias Elias tem dentro do seu caráter uma ousadia interna Elias tem dentro de si uma autoridade só que dentro de Elias possuía um altar que só tinha lenha mas ainda não tinha fogo é por isso que os céus ao permear sobre Gileade o Senhor encontrou quem ele precisava porque ele viu um altar um altar que precisava receber fogo será que você pode levantar as tuas mãos essa noite pastor bispo Josué pastor Adriano em França será que tem alguém aqui hoje que está com o altar que necessita de fogo os olhos de Deus estão permeando sobre a chama missionária nessa noite de domingo e está em busca de homens e mulheres que tem fogo que tem lenha e ainda quer receber fogo sobre o altar gerar e terreno quando Deus se levantou do trono e encontrou um altar que precisava de fogo O céu se levantou e disse Encontrei quem eu precisava Derrama fogo sobre Elias E designa a ele uma chamada profética Coloque a mão no ombro de alguém Que está ao seu lado Diga para ele O Senhor te encontra nessa noite de domingo Missionário O Senhor te encontra nessa noite de domingo Elias Deus está descendo fogo Sobre a vida de profeta Que esta noite O Senhor vai designar Algumas chamadas proféticas aqui esta noite É óbvio que os membros Dessa igreja, a igreja chama missionário Eles não são normais irmão Normalmente os crentes dessa igreja São cheios do Espírito Santo É por isso que é impossível Vim em um culto como esse Se ver alguém de boca fechada Porque normalmente os crentes dessa igreja Gostam de barulho E aonde tem fogo tem barulho mesmo Aleluia Isso é Os céus orientando e designando a igreja A viver um tempo profético É óbvio que o ambiente já se tornou profético Porque Deus já está levantando nessa noite Homens encorajados com uma chamada profética Nesse lugar É por isso bispo que vai levantar Uma loucura de profetas Aqui esta noite Gente que vai sair pelas ruas de Campo Grande Essa semana profetizando Gente que está morando de aluguel Vai parar na frente de algumas casas E vai dizer Deus o teu servo precisa Eu profetizo Gente que depende de Uber Irmão que vai profetizar o carro zero E ele vai chegar nos próximos dias Você pode levantar a mão para o céu Que dentro do ambiente profético Deus o designina Um tempo de estabelecer em novidade Quem recebe isso por gentileza Quem recebe isso esta noite Aleluia Oh aleluia Perfeito Elias É designado nesse encontro a uma chamada profética E com fogo É por isso que eu nunca vi um profeta Que não gosta de fogo Normalmente o profeta anda lado a lado com fogo O altar de um profeta queima Porque o profeta tem compromisso com o dono do fogo Serve ao Deus do fogo Que manda fogo do alto Que renova É por isso que chegou alguns profetas aqui Pastor Lucas Alguns chegaram até entristecidos Por conta das calúnias Das decepções Das difamações que a vida propôs a ele Só que nessa noite vai descer renovo sobre o altar Deus está recarregando as baterias dos profetas E quando eu falo de profeta Eu não falo aos profetas alienados com o homem Eu falo de profetas que não estão Em todas as esquinas de Campo Grande Falando o que as pessoas querem ouvir Eu estou falando de profeta Que vai entregar o recado em verdade Com fogo e com muita autoridade Bora Aleluia Os céus começam a designar Elias O capítulo 17 não apresenta A proposta de Deus se apresentando a Elias Uma visão Ou dando uma direção a Elias Irter com Acabe Só que o texto afirma em dizer que A autoridade que existe A ousadia A junção de autoridade com o fogo O leva Elias ir ter com o rei O Senhor não manda Elias vai pela chamada direcionada profética E olha que interessante A autoridade que tinha em Elias Ela é desafiadora Porque ele vai desafiar o rei E Elias vai entrar Pastor Adriano Ele vai chegar até o rei Dizendo justamente essa expressão aqui No versículo 1 Vive o Senhor Essa expressão em Israel Era usada por gente Que dependia 100% de Deus E normalmente profetas não dependem de homem Normalmente profeta depende dos céus Elias estava na dependência de Deus Irmão Elias apresenta justamente isso aqui No verso 1 Olha Vive o Senhor Perfeito Todos os dias Dentro da cultura grega Nasce um Deus novo em ascensão O que está aqui em novidade Bispo Josuel Automaticamente ele ofusca O brilho do Deus Que estava antes dele Como o Baal está governando aqui Aqui embaixo Estava o nosso Deus Na visão do povo Ele estava completamente esquecido Abandonado e morto Só que quando Elias Chega até o rei Ele diz Vive o Senhor Nessa expressão Elias estava dizendo ao rei Para vocês ele pode estar morto Só que como eu ainda estou na dependência dele Dentro de mim ele vive E ele reina Será que tem alguém aqui Nessa noite de missões Que está ainda na dependência dele? A segunda verdade que Elias apresenta é Ao Deus de Israel Vive o Senhor Deus de Israel Irmão Baal está governando E é Deus de Israel Perante a ótica do homem Ali é nação do rei com Baal Só que quando Elias vai ter com o rei Ele diz Meu Senhor vive Ele é Deus de Israel E a terceira instância Elias diz Cujo A sua face Eu estou Elias estava dizendo Meu Senhor vive Ele é Deus Dessa nação E a sua presença Está em nosso meio É por isso que eu preciso Ter em mente Essa noite A igreja pentecostal Chama missionária Os cristãos do presente século Não estão debaixo de um governo Constituído por mãos humanas Normalmente os crentes do presente século Estão na dependência de um Deus Que vive Que ainda é o Deus da nação brasileira E que a tua presença está em nosso meio Então escuta Nós não estamos alienados ao governo da terra Nós estamos ligados ao governo dos céus E digo mais O trono não está vazio Ele está sentado no trono Está regendo a terra agora Ouvindo a adoração da chama missionária Enquanto mais glória nós liberamos a Ele Mais Ele enche esta igreja de glória Sim, então pega Elias conclui dizendo Nem orvalho, ó rei Nem chuva Virão Nos próximos dias Nos anos vindouros Se não segundo a minha palavra Irmão vai ter vida com Deus assim lá no céu Eu costumo dizer O meu avô Finado já o Senhor O levou em janeiro Missões é isso Começa dentro de casa O meu avô estava internado Dentro do hospital Regional Eu fui visitar ele Sofrendo Acometido com cirrose hepática Deu um câncer Também sobre o seu fígado Já em fase terminal Quando eu entrei dentro da sala Quando eu entrei dentro da sala para visitar ele O meu avô olhou para mim e disse Lucas Eu estava ansioso que você viesse aqui me visitar Eu falei Por que vô? Ele falou Porque você entregou um presente Nas minhas mãos Eu falei Qual foi o presente? Em 2021 Você me batizou Eu aceitei Jesus Com você pregando para mim Então nós precisamos entender Antes de queremos ir para a África do Sul Queremos viajar a Europa Ainda tem a nossa casa Que precisa de uma palavra nossa Deus vai derramar tanto fogo Nos crentes dessa igreja Que a sua família vai ter sede De vir visitar esse lugar Vai fazer parte da família Chama a missionária Escute Elias Ele vai mexer Na economia desse país Vai se estabelecer uma crise Os cofres públicos desse lugar De repente vai se fechar Os céus que estavam abertos Sobre essa nação De repente vai se cessar Vai se encerrar Não vai chover Elias entrega o recado E o céu se manifesta Com uma palavra Dizendo Elias Vai para a beira do ribeiro E se esconde Porque lá Você vai comer da provisão Que os corvos vão trazer Você vai beber da água do ribeiro Eu abro um parêntese aqui Eu estava em uma conexão Em São Paulo Vindo para cá Lendo esse texto E justamente aqui O Senhor falou comigo Provisão não é eterna É porta de escape O corvo Nunca havia pegado No seu bico Um pão sem fermento Uma carne fresca Mas quando ele pegou Ele não pôde comer Da semente Porque a semente Era para Elias Assim é o diabo Aquele infeliz Pode se levantar Contra a tua vida Te perseguir Mas ele só pode olhar Para o milagre E não pode tocar Aquilo que é preparado Para a tua casa Ninguém vai tocar Levante as mãos Tem algumas provas Aqui chegando ao fim Esta noite E alguns milagres Descendo em tuas mãos Hoje E Deus dizendo Se prepara Que tem providência Chegando na casa Tem milagres chegando Segura Olha para o teu irmão Diga para ele Já já Tu vai receber o convite Para o meu culto De ação de graça Porque tem providência Chegando para nossas vidas Hoje Quem recebe isso Deixa eu ver Quem recebe isso Deixa eu ver Isso Quem trouxe glória Libera Glória a Deus Segura Por muitos dias Elias vai ficar À beira do ribeiro Comendo das provisões Que os corvos traziam Porém o texto Afirme dizer Que as águas do ribeiro Começaram a baixar A profecia Começou a se estabelecer Os céus se fecharam Só que o fato Das nuvens Serrar a chuva Não é o fato Da porta Profética Se fecharam Eu nunca vi um profeta Ficar Desamparado Adiante do Deus Que serve Deus ele sempre Traz cuidado Eu nunca disse isso aqui Eu me recordo Que quando eu vi Pegar em uma cruzada Aqui Acredito eu que era No ano de 2018 A convite do bispo Josuel Eu preguei numa noite Sábado Irmãos eu estava Numa luta Na minha casa Na segunda-feira Nós tínhamos que pagar Uma conta No valor de 500 reais Eu nunca precisei Quando vão fechar A agenda comigo Nunca precisei Pedir um centavo Para pregar E olha que eu tenho Uma agenda muito boa Graças a Deus E eu vim pregar Aqui no final do culto O bispo falou Quero tirar uma oferta Para abençoar A vida do Lucas Eu não contei Nada para o bispo Naquela noite O Senhor me abençoou Com quase 500 reais O céu Está sempre aberto Para quem Deus disse Que vai cuidar Então não existe Você pode estar Aqui essa noite Passando por algumas Crises na sua vida Crise financeira Óbvio Todo ser humano Se preocupa Mesmo morando Só que nós precisamos Aprender a viver Um dia de cada vez Se é para amanhã Fica tranquilo Que a provisão Vai chegar hoje Viva um hoje Viva um dia De cada vez Esta será A melhor semana Do mês de maio Para a chama missionária O bispo Josuel Que se prepare Levante um exército De pastores Que vai ter cultos De ação de graça Aqui Que vão precisar Fazer fila Para serem executados Vamos lá Segura Os céus Quando fecha A porta Das nuvens Que não se estabelece A chuva Lá quando o viveiro Começa a baixar A crise Começa a se mover Os corvos Não vieram Pela manhã Só que veio Uma palavra É por isso Que eu costumo dizer Que todas as vezes Que uma porta Se fecha Deus sempre Tem uma palavra Direcionada Para alguém Que está passando Por um fechado De umas portas E é óbvio Que todas as vezes Que as portas Se fecham É normal Deus Ele fecha Uma pequena porta Para abrir Uma porta maior O céu se manifesta A Elias Naquele dia E diz Elias Levanta-te E vai a serépta Que é de Sidon E habita ali Lá tem uma viúva Elias Que vai cuidar de ti Eu já ordenei Irmão Vem cá Vamos chegar aqui Em serépta Ó Serépta Chegamos A viúva está dentro De casa Olhando para o filho E dizendo Filho Só tem uma porção De azeite Na botija E um pouco De farinha Na panela E eu vou preparar Para nós comermos E esperar a morte Chegar O céu Se abre Sobre a casa Daquela viúva Lá em serépta Acredito que Deus Desceu com tanta Autoridade Naquela casa E disse para ela Quem disse Que você vai comer O meu profeta Está vindo aí E você vai cuidar dele Olha para o teu irmão E diga para ele Chega de comer a semente Diga para ele Os céus estão abertos Chegou a hora De plantar Chega de viver No pouco Chegou a hora De estar sobre o muito Que os céus Vai te colocar Porém Foste fiel No pouco Sobre o muito Eu te colocarei Eu não encontrei Essa mulher Se recusando A seguir A ordenança Que os céus Estavam dando a ela Pelo contrário O texto afirma Dizer que ela Saiu para fora E foi apanhar Gravetos E todos nós sabemos Que graveto É para fogo rápido Para uma porção rápida Irmãos Meus pais tem uma chácara Aqui perto E toda vez Que eu vou para lá Eu estive lá ontem Graças a Deus As coisas melhoraram Lá irmãos Conseguiram comprar Um fogão a gás Só que todas as vezes Que eu ia lá Caia sobre minha sorte De acender um fogão De lenha Você já teve experiência De acender aquilo? Misericórdia irmão E um dia foi acender Aquele trem Peguei as lenhas Maiores E foi colocando A minha mãe disse para mim Não se acende Um fogão De lenha Com as lenhas maiores Primeiro você começa Com as lenhas pequenas E depois Lança as maiores Porque o fogo Que pega na lenha pequena Nos gravetos Toma conta De todo o ambiente Só para não perder O costume Pastor Adriano Será que tem algum graveto Aqui hoje Que está disposto A espalhar fogo Sobre essa igreja? Não vamos Não precisa de muito Para descer fogo Só precisa de um graveto Disposto a estar com fogo É por isso que eu digo A você graveto A tua casa será incendiada Pela glória de Deus Porque com esse pouco De fogo que tem Tu vai levar fogo Sobre a tua casa Segura É dentro desse cenário Que Elias está seguindo A direção que os céus Vai apresentar Ele está indo Em direção A serépta Com uma direção Com as mãos vazias Mas com uma direção De autoridade Nas mãos Nós precisamos entender Que não é sobre aquilo Que nós temos na mão É sobre estar na direção Que os céus Estão movendo Eu conheço gente Irmão Que é tão apegado A pouca coisa Só que eu conheço gente Que não tem nada Mas ter uma direção É o suficiente Porque está no propósito Dos céus Simples Elias Está vindo em direção A serépta Quando Elias Chega em serépta Ele é recepcionado Ao ver uma mulher Apanhando gravetos Elias Ao chegar em serépta Ele pede a ela Algo de beber E água É algo que Praticamente Está entrando Em extinção Era uma medida Acredito eu Por causa Essa mulher Está indo Buscar água A Elias No percurso De buscar água Elias olha E interrompe ela Dizendo Traga-me também Um bocado de pão Eu abro Um paredes aqui Irmãos Vai gostar De pão Assim lá no céu Na verdade Comeu pão Lá na beira do ribeiro Chegou na casa Da viúva Queria comer pão Escuta Elias Ao pedir pão Ele escuta Da boca Dessa mulher Que só tem Uma medida De farinha Nas mãos E um pouco De azeite Na botija A mulher Olha para ele E diz Vive O Senhor Teu Deus Em outras palavras Ela está dizendo Nós estamos Na dependência Do Deus De Israel Porque ele vive Mas só tem Um pouco De comida Na casa Mas ainda Estou debaixo Da dependência De Deus As portas Estão fechadas Mas ainda Eu continuo Debaixo Da dependência De Deus A enfermidade Chegou Mas ainda Estou debaixo Da dependência De Deus Isso é um ato De gente Grata ao Senhor Pode tudo Estar indo De mal A pior Mas continua Ainda Glorificando Ao Senhor Está na prova Mas o Senhor Vive Está na luta Mas o Senhor Vive Está passando Por crise Mas o Senhor Vive Está com depressão Mas o Senhor Vive Está com ansiedade Mas o Senhor Vive Está com síndrome Do pânico Mas o Senhor Vive Se prepare O novo tempo Vai Chegar A mulher Olha para Elias E diz A tua serva Não tem nada Em casa Senão Um pouco de farinha Na panela Um pouco de azeite Na botija Só que eu irei Preparar algo Para mim Para meu filho Para que comamos E morramos Elias olha Para ele E diz Não temas Vai Faz Conforme a tua Palavra Porém Faz Diz Primeiro Para mim Um bolo Pequeno E traz aqui E depois Fará para ti Para teu filho Sabe O que eu acho lindo Aqui nesse texto É que o ambiente Se torna profético Quando a semente Não está no coração O problema Na nossa direção É que as sementes Estão no coração Só que a semente Tem que ser plantada E eu não sei Se você sabe O ambiente Que nós estamos É um ambiente Que a terra Já está Arada E a semente Está em nossas mãos Eu estava pregando Em uma convenção Agora há poucos dias Em Bonito Fui ao lado Do pastor Presidente Dois diáconos Atrás Nós estávamos Retornando Subindo por Newark Nós vimos ali Bispo Josué Uma plantação De milho Coisa mais linda O diáconos O pastor Presidente Diz Pastor Para o carro Para nós Pegar milho E o pastor Cheio de autoridade Diz para eles Vocês plantaram milho Aí Só que crente É bom de argumento Irmão Eles olharam Para o pastor E diz Pastor Não Eles plantam Na beira da estrada Que é para nós Pegarmos mesmo E o pastor Disse aí Que está o problema Tem muita gente Querendo colher Em ambiente Onde não se plantou Eu estava pregando Agora há poucos dias Na Debrás Lá em Presidente Venceslau No estado de São Paulo Conheci um pastor Lá Pastor Alex Abandonou tudo Trabalho Faculdade Pegou a esposa Mudou para aquela cidade E foi cuidar Da obra missionária Deus abençoou ele Com o dinheiro Para ele tirar A carteira de habilitação O abençoado Reprovou seis vezes No percurso Da prova prática Quando ele foi fazer A prova Mais uma vez Ele dobrou o joelho No altar E disse Senhor Esse documento É para tua obra Não é para mim Se consagrou Se preparou Foi fazer a prova E passou Esperou cinco dias Chegou a permissão Aquela A permissão Para dirigir Ele chegou No altar No culto de domingo E testificou Para a igreja Irmãos Deus nos abençoou Está aqui a carteira De habilitação Para a glória de Deus Os irmãos Ficaram todos felizes Ele achou Que a luta dele Acabava ali Acabou o culto Os obreiros dele Tinha um diácono Muito para frente lá Olhou para ele E disse Pastor O senhor tem carteira Mas não tem carro E para nós Não adianta nada Ter habilitação E não tem carro Ele partiu Para a oração Aquilo ofendeu ele E ele foi voltar Orar e falou Senhor eu estou fazendo Tudo certo A carteira já chegou Manda o carro E ele orou Seis meses E nada E Deus responder Numa terça-feira Ele orando Da meia-noite A cinco da manhã O senhor desceu No meio da casa E disse para ele Alex Escolhe o carro Que eu vou te dar Irmão Ele acordou de manhã Foi numa loja Que vende essas réplicas De carrinho Comprou um Corolla Desse modelo novo Colocou lá Na estante Da casa dele Os irmãos lá No interior Tem um hábito Graças a Deus Que aqui não tem Esse costume Pelo menos lá Pelo nosso lado Mas eles amam Visitar pastor No horário de almoço O povo inteligente Irmão E eles chegaram Na casa do pastor Alex Na quarta-feira No horário de almoço Bateram no portão Ele ergueu o portão De elevação Os irmãos foram Entrando na casa dele E os irmãos Olhou para ele E disse pastor Que varanda bonita Só falta o carro Ele com muita autoridade Olhou para os irmãos E disse O carro por enquanto É uma semente Está lá na estante Já já Ela germina E pula para a varanda Dois meses depois Num culto de sábado A noite Dava Dez horas da noite Mas não dava Sete e meia Mas onze horas da manhã Os irmãos bateram Cheio de autoridade No portão do pastor Com a mão aberta Fez um barulho Fez um barulho Aquilo Ele abriu O portão de elevação Foi subindo devagarinho Os irmãos que estavam Lá de fora Viram um carro Na garagem Gritaram lá de fora Pastor Hoje nós não vamos Incomodar o senhor Não Pode abaixar o portão O senhor está com visita E nós não queremos Atrapalhar O pastor gritou Com autoridade Lá da varanda Pode entrar Porque a semente Germinou e cresceu Levante a tua mão Para o céu Porque tem semente Aqui Que vai ser depositada No conto de missão Que vai germinar Vai germinar Segura Segura Missões é uma Só vem missões Quem tem o hábito De plantar E quem planta Acolhe Normalmente nós Depositamos as sementes No altar Só que lá em Londônia Tem uma doida Lá chamada Zezé O senhor falou Com a Zezé Pega um saco preto Zezé Vai para o culto Hoje E toda semente Que for depositada Do altar Você joga no saco E fecha a boca Porque vai germinar Irmão Ela passou no supermercado Comprou um saco preto Aqueles de 10 litros Abriu aquilo Na porta da igreja Tinha um diácono Para frente Ela encheu o saco de ar Fechou a boca Jogou nas costas O diácono E veio ela entrando Para a igreja E disse Zezé Tu é doida mesmo Ela olhou para os irmãos E disse Irmãos Doida vai ser vocês Quando veio pegar Aquele microfone Para testificar O meu milagre Por esses dias Segura Segura Zezé chegou Sendo onde está O irmão aqui E o pregador Estava pregando Deus vai dar Casa para a crente Aqui Ela levantou a mão Para o céu Pegou a semente E disse Jesus Que seja Uma casa nova Que ninguém Nunca usou E eu vou entrar E essa casa Vai ser para tua obra Irmãos Ela abriu o saco Jogou a semente Dentro Fechou a boca E o pregador Disse Deus vai dar carro Para a crente Aqui Ela inteligente Levantou a mão Para o céu E disse Senhor Que esse carro Nunca seja usado E seja zero quilômetro Que eu quero arrancar O plástico Do banco Ela pegou Irmão A semente Abriu o saco Jogou a semente Dentro E o pregador Diz Deus vai dar Marido Para a crente Aqui Ela levantou A mão Para o céu Com tanta autoridade Falou Senhor Esse vai ser teu servo Vai ser pastor E vai fazer a obra Do meu lado Pegou a semente E jogou no saco Acabou o culto Bíspo Ela jogou o saco Nas costas Fazendo a encenação Que estava pesada Chegou lá na porta O diácono Olhou para ela E disse Zezé E aí Tu é doida mesmo Entrei Ela olhou e disse Para ela Calma Daqui um dia Vocês vão ver A doida Testemunhando o milagre Irmãos Passou seis meses Foi um empresário Lá em Porto Velho E deu um carro Zero quilômetro Para ela Passou um ano Teve um sorteio Na cidade E ela ganhou A casa própria No centro de Porto Velho Nunca ousada Dois anos depois Ela estava passando No tapete vermelho No receber o marido No altar Na mesma igreja Que zombaram dela Levante a mão ao céu Porque nessa noite Tem semente Que vai germinar Nesse altar aqui Se prepare É o tempo de colher Está vindo aí Isso é cuidado Dos céus O Deus de Israel Está trazendo cuidados Aqui esta noite Nós estamos em um ambiente Que a terra já está arada E o Arador Jesus Cristo De Nazaré Já passou por aqui E alguém está dizendo Mas eu não estou Um tempo bom Para semear A psicologia diz Que choramos Quando ganhamos Choramos Quando perdemos Só que a Bíblia Sagrada Ela contraria tudo isso Porque os que semeiam Chorando Colherão Com alegria Pode estar bem Pode estar mal Vai ter colheita Vai germinar É por isso Que o que eu vou dizer Aqui não me assusta Você pode estar sentado Agora ao lado De um dos futuros Maiores empresários De Campo Grande E é por isso Que eu digo Convide ele Para comer uma pizza Depois do culto Uma Coca-Cola Porque depois desse culto Deus vai mudar O quadro Da história dele Segura Bora Bora caminhar Para o fim Elias apresenta A direção Para essa casa A mulher não se nega A seguir a direção Que Elias está Orientando ela Mas olha que interessante Elias estabelece A ela uma profecia Porque assim diz o Senhor O Deus de Israel A farinha da panela Não se acabará O azeite da botija Não faltará Até o dia Em que o Senhor Dê chuva Sobre a terra Primeiro Inteligente que sou Eu ia olhar para o céu Se eu recebesse Uma profecia dessa Ia dizer que não chova Nunca mais Só que provisão Não é eterna É porta de escape É muito medíocre Da nossa parte Ficar ligada A uma pequena provisão Porque o Deus Que dá provisão Ele tem algo maior Para nos entregar Por exemplo A glória Desta última casa Será maior Do que a da primeira Se prepare Aquilo que já aconteceu Na tua vida Está perfeito Está bonito Mas vem coisa grande aí Que vai surpreender É tua casa Segura Elias Entrega o recado Só que até aqui Até o dia Em que o Senhor Dê a chuva Sobre a terra Está lindo Ele disse Que não vai faltar Azeite na botija Nem farinha na panela Só que ele conclui Dizendo Até o dia Que o Senhor Dê a chuva Sobre a terra Elias estava dizendo Enquanto não chove No meio da crise Vai ter provisão Só que depois Que as nuvens Estiverem carregadas Vai ter que voltar Pegar a ferramenta Nas mãos Pegar a semente Do saco E voltar a semear Porque uma colheita Nova Vem aí O Senhor Está trazendo Uma colheita Em novidade Para a chama Missionária É por isso Bispo Que o céu Nesta noite Manda dizer Para essa igreja Que ele está Trazendo reforço Para o exército Ele está Trazendo Para o exército Ele é Cala Sirion De Calabara Sai Deus está Levantando Hoje Homens Com autoridade Que vão voltar Para o endereço Nunca se viu Uma igreja Alienado Alienado É uma pequena Provisão Igual nesses dias De hoje Nós suportamos Uma pandemia E foi maravilhoso Porque na pandemia Foi o tempo Que nós mais Prosperamos Na pandemia Eu consegui Reformar Toda a minha casa Na pandemia Deus mexeu as coisas Nas nossas vidas Cuidou de nós Porque quem teve Foco Foi abençoado Porque não foi movido Pelo desespero Só que a pandemia Trouxe uma igreja Movida Sem uma visão De viver Por algo maior Está adaptada Ao pequeno momento Que está vivendo Se a minha casa Já está servindo Ao Senhor Os meus filhos Está maravilhoso Só que você Precisa entender Que está ligado Só a esse cuidado Debaixo da tua casa É muito pequeno Porque quando Jesus Voltar Aquela balança Vai pesar E Ele vai dizer Aonde estão as almas Aonde estão as vidas E o céu dessa noite Está aberto E está dizendo Vai chover E esse tempo de chuva O Senhor Ele vai Germinar almas Sedentas pelo evangelho Aqui nessa igreja Homens que estarão Dispostos a entrar Em becos Em vielas As bocas de fumo Vão começar a entrar Em crise Vão entrar em falência Porque Deus vai levantar Homens com autoridade Para entrar lá dentro Os baile funk Dessa cidade Vai começar a cair Porque Deus vai levantar Homens com autoridade Para pregar o evangelho A esse povo Porque dentro dessa noite Os céus Estão se formando Uma abundante chuva E essa abundante chuva Vai trazer Uma abundante colheita Vamos pôr de pé Isso Sim A colheita vai ser Tão grande Para esse ano Que os pescadores De almas Que temos aqui Não vão precisar Nem lançar A rede no mar Mas os peixes Terão tanta sede Que vão começar A pular na rede De tamanha certeza Que eles querem viver Um novo tempo Sobre a vida É por isso que Deus Está levantando Essa noite Um exército De crentes Que estão com a rede Na mão E estão dizendo Já está aberta Vou voltar a pescar Porque vai chover E vai chover Sim Pega na mão De alguém Que está ao seu lado Faz chover Abra as portas Dos céus E vai chover Faz chover Abra as portas Dos céus E vai chover Faz chover Abra as portas Dos céus E vai chover Faz chover Faz chover Senhor Faz chover E abra as portas Dos céus Esse culto é pra gente Que está com saudade De falar em línguas estranhas Esse culto é pra gente Que está com saudade De chorar na presença de Deus Mate essa saudade hoje Recebe Renovo agora Pega 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 esse renovo Que desce Que desce Como fogo Vem com o meu peito E a costa E vem Espírito Santo E enche-me De novo De novo De novo De novo De novo De novo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Que desce Como fogo Vem com o meu peito E a costa E enche-me De novo Por gentileza Fica de frente Alguém agora Fica de frente Tem alguns gravetos Aqui bispo Que vai espalhar fogo Por essa igreja agora E cala a síria Aldera e para a saia Esta noite Vai ficar na história Dos dicionários Dessa igreja Santo Espírito Desce como fogo Santo Espírito Desce como fogo Incendeia 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 Santo Espírito Desce como fogo Santo Espírito Desce como fogo Incendeia Incendeia E enche-me Até Deus morar Derrama sua glória Derrama tua glória E enche-me Até transportar Derrama tua glória Derrama tua glória E enche-me E enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Deus É por isso que eu não concordo Essa geração Dessa gente infeliz Que apareceu no Tik Tok Dizendo Sendo contra as línguas estranhas Que apareceu na internet Condenando quem fala em língua estranha Nós nascemos pentecostal Gostamos do fogo E vamos morrer no fogo Em nome de Jesus Receba mais Isso Olha pra mim rapidinho O céu dessa noite Quer escrever uma nova história Pra tua vida Não é amanhã Alguém orou em janeiro E disse Esse ano vai ser tudo diferente E já estamos entrando Quase na metade do ano E até agora Nada mudou na tua vida Não é por culpa Da igreja local Que você serve É por culpa sua Que não deu um passo Pra Jesus ainda E nessa noite Missionário Eu quero convidar A primeira vida A aceitar Jesus A segunda vida Que vai reconciliar hoje Sai do teu lugar Rapidinho E vem aqui na frente Que nós queremos orar por você É hoje que o céu Está te chamando É hoje que o Senhor Está te chamando Venha Sai do teu lugar O Senhor está te chamando hoje Vem Espírito Santo É o Senhor que convence O homem do seu pecado Traga essa vida Aqui na frente Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Igreja do Senhor Comece a orar por almas agora O Senhor O Senhor quer salvar vidas aqui Satanás Você perdeu As suas forças Esta noite Que toda corrente Que estava acorrentando Esses pés De prosseguir A frente Seja rompida agora E que eles consigam dar um passo Para Jesus Hoje Pai Tem alguém para o Senhor Dê um sinal com a sua mão Não tem ninguém Você pode aplaudir Jesus Aleluia Levante as mãos Que estão aí Que estão aí na frente Desse trabalho Começando né Esse trabalho de missões Todo primeiro domingo Deus abençoe Pastor evangelista Lucas Já é da casa Deus abençoe Juntamente com a sua esposa Queridos Antes de nós devolver Para os Os pastores responsáveis Por este departamento Nós hoje vamos ter Uma reuniãozinha né Pastor Lucas Cadê o Luquinhas Terminando com a mocidade Com a mocidade Todos os jovens Nós estamos indo Para uma convenção No mês de novembro E a nossa meta É alcançar 200 jovens Para o congresso A meta As mulheres Nós estamos colocando A meta De 300 a 500 De mulheres Isso é em todo Ministério né E os homens No outro domingo Nós vamos dar a meta Para os homens Amém No terceiro domingo Passando esse domingo Que vem no outro Nós teremos A nossa reunião Com todos os membros Para nós colocarmos O nome da convenção O nome dos congressos O nome dos pregadores E o cronograma Do nosso evento Passando esse domingo Que vem no outro No segundo domingo Do mês em Douro Nós teremos O batismo Pastor Jorge Miguel E o pastor Everton Fique em pé aí Pastor Everton Estou tão feliz Rapaz De ver o senhor Já andando Né Aos pouquinho Está recuperando E pastor Jorge Vem cá pastor Jorge Vou dar uma missão Para vocês aqui Missão de fogo Tá Pastor Everton É um dos nossos Segundos dirigentes Devido a esse acidente Que ele sofreu Está Com algumas ainda Dificuldades Para corresponder Como ele sempre correspondeu Nós teremos aí Cerca de 20 dias Para Anotar o nome Do pessoal Que vai batizar Você que está Preparando Para o batismo Você vai procurar O pastor Everton Ou pastor Jorge Que nós vamos Estar dando As instruções Para os novos Convertidos Nas duas Últimas Quarta-feira Ou seja Na última Quarta-feira Desse mês E na primeira Quarta-feira Do mês Vim Douro Lá No escritório Então os irmãos Que vão se batizar De repente Você fala Bispo Eu fui batizado Mas eu fui batizado Em tanque E eu sinto Que eu tenho Que ser batizado Vai se batizar Também Eu já batizei Agora se você Sente Que o seu batismo Teve validade Até dentro De uma bacia Você cria Não Eu fui batizado Com ato De arrependimento É entre você E Deus Então nós Vamos fazer o batismo No segundo Domingo De junho Você que tem Alguém Ou você que está Preparando Para o batismo Você vai procurar Os dois Pastores Está certo Quem entendeu Digam glória a Deus Queridos Quero despedir Dos nossos Internautas Eu quero Nesse exato Momento Fazer aqui Um pedido De uma oferta Esta oferta Hoje Eu estava Conversando Com um pastor Ali De uma Obrigado.